Olá amigos do canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se faz uma mandala Vocês têm pedido muito, então vai ter sorteio no Instagram Então com a arroba Camila O Cabral, eu vou deixar lá todo o link do sorteio, tudo direitinho para vocês Então entra lá no Insta para ver como participar O que vai ser sorteado para vocês? Vai ser sorteada essa preencheta aqui da Valeu, que eu adoro, eu achei linda E vai uma preencheta dessa para vocês, quem ganhar o sorteio, né? Vai um kit de réguas, essa régua aqui de 15 cm Essa régua aqui, que ela é maiorzinha, de 30 cm E essa régua aqui, que é super bacana, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou usar para fazer as mandalas Que ela é uma régua, é um kit de régua flexível Então ele é bem legal, porque a régua não estraga E aí a gente pode deixar na mochila, na bolsa, que não tem problema Porque a régua aqui, ó, já vou abrir para vocês verem Ela é bem molinha Vem um kit completo Vem o transferidor, ó, que molinho, é bem legal Vem os esquadros E uma régua E além disso aqui, dessas réguas e da preencheta, que já é um material super bacana Também tem uma caixinha de lápis da Norma Que vocês adoram, que vocês têm pedido Perguntam para mim sempre aonde compra Então vai uma caixinha de lápis de cor para vocês Tá bom? Então se vocês quiserem mais informações Entra lá no Instagram, que vai estar o link do sorteio Tudo descrito, como que vai funcionar Agora vamos começar com a mandala Eu vou usar uma folha de 180 gramas aqui Mas a mandala você pode fazer até numa folha sulfite Você pode fazer numa folha simples, uma folha com textura Aí vai do gosto de vocês Como que vocês querem a finalização do trabalho Na verdade é esse desenho aqui, ó Que tem esse formato E aí ele vai se repetindo a imagem dele Conforme você rebate aqui, ele vai repetindo toda a volta E aí no próximo ele tem um desenho diferente Que se repete toda a volta E assim você vai criando desenhos diferentes Olha essa mandala que eu fiz aqui já faz um tempão Mas ela fica um desenho bem legal E nunca fica uma mandala igual a outra Porque você vai mudando Vai de acordo com o que você quer na hora E você vai fazendo estilos diferentes Então eu vou mostrar pra vocês o princípio de como fazer as mandalas Eu tô usando aqui o compasso que eu tenho Que também é da Valeu Que veio nessa caixinha E aí eu vou fazer assim Primeiro eu vou achar o centro da minha folha Bom, primeiro eu vou pegar uma das extremidades aqui Vou pegar bem na pontinha E vou abrir o compasso maior do que a metade E vou traçar desse lado E vou traçar desse lado aqui também Bem na pontinha Então aqui eu achei o meio da folha Eu posso fazer a mesma coisa aqui Nessa ponta Dos dois lados E aqui eu vou traçar uma reta Que vai ser o meio da folha Vou usando a minha reguinha Pra vocês verem como ela é bacana E aqui ó A gente traça o meio da folha Agora com essa A gente vai pegar nessa linha que foi feita Que eu tracei E vou pegar aqui um pouquinho maior Vou traçar em cima e embaixo Vou vir na outra ponta Traçar em cima e embaixo E aqui eu vou encontrar a outra metade da folha Então aqui onde o X cruza aqui O X cruza aqui E encontrei a outra metade da folha Se vocês não quiserem fazer isso Quiser supor onde é a metade Também pode É que aqui eu faço pra ficar bem preciso Então aqui eu achei Esse meinho Da folha Então agora eu vou apagar essas aqui Essas linhas guias aqui Pra não me atrapalhar Então aqui do meio Pra cá Ou pra um lado Ou pro outro Eu vou ir marcando De um em um centímetro Aí vocês podem fazer Do jeito que você quiser Eu vou marcar de um em um centímetro Pra ficar Proporcional Então aqui eu marquei De um em um centímetro E agora eu vou vir aqui no meio Onde eu achei o ponto do meio E vou traçar os círculos Então eu vou traçar Esse primeiro círculo Tracei E agora eu vou fazer isso Com os outros Então eu vim aqui O próximo centímetro Eu fiz isso Eu rodei a folha A primeira vez Porque era muito pequeno O arco Mas agora você pode rodar Só o compasso Vou fazer uma mandala pequena Pra eu conseguir mostrar Pra vocês direitinho E não ficar muito grande O vídeo Porque vocês reclamam muito Quando o vídeo é muito comprido Então eu tô fazendo Uma mandala pequena Mas isso você pode Repetindo em camadas E conforme as camadas Vão aumentando Vai fazendo do jeito Que vocês quiserem Agora eu vou usar O transferidor Então o transferidor Aqui Essa linha aqui Ó gente É a linha base Então é onde tá o zero Tá vendo Tem um risco aqui Esse risco Indica o meio Do transferidor Então esse risquinho aqui A gente vai colocar Aqui no meio Vou dar um zoom Pra vocês Enxergarem mais de pertinho Então esse risco aqui Vocês vão usar no meio E aonde tá zero E zero A gente vai encaixar Nessas linhas aqui Marcar de 20 e 20 graus Porque se eu marcar De 10 em 10 Eu acho que vai ficar Muito apertadinho Mas aí também Vai do seu gosto Se você quiser Bem minucioso o desenho Você pode fazer De 10 em 10 De 5 em 5 Tá vendo? Aqui são os graus Então você pode ir marcando De acordo com o que você quiser Outra coisa que é interessante É sempre deixar a mão leve Porque depois Essas linhas guias A gente vai apagar Então aqui ó 20 40 60 80 100 120 140 160 E aqui já tá marcado Então a gente conseguiu Fazer essa marcação Eu só fiz na metade Fazer os riscos Então eu vou vir aqui ó Do centro Vou pegar aquele ponto E vou traçar Ela inteira Deixa eu tirar o zoom Pra vocês poderem ver Então aqui O próximo pontinho Aqui eu vou vir aqui No centro Encaixo daqui até aqui E aí eu passo ela inteira Porque aí ela já rebate Nessa outra linha Então nós vamos fazer isso Em todas as linhas Que a gente demarcou De 20 e 20 centímetros Essa linha aqui Perpendicular A gente não vai usar Então eu vou dar Uma apagadinha básica Só para não atrapalhar Bem de leve Pra não acabar Com as marcações Então eu dei uma apagadinha Assim ó Bem de leve Só pra tirar essa linha Então agora eu fiquei Com as marcações Todas pra começar A fazer o meu desenho Agora vamos começar A desenhar Eu tô usando Essa caneta aqui Que ela tem ponta fina E ponta grossa Ela é tipo marcador Porque eu já vou fazer O desenho na hora Mas se vocês estão No primeiro desenho Faça lápis E depois passa a caneta Na caneta que você quiser usar Então aqui com essas marcações Eu vou começar o meinho Vou dar um zoom Então aqui eu achei Que tá muito grande Então eu vou pegar E vou fazer um círculo Aqui na metade Tá vendo E aqui eu vou fazer Uma rosquinha Agora eu vou começar A desenhar Então eu vou usar Essas linhas aqui Guias Que eu já marquei Pra fazer os detalhes Então aqui ó Eu vou vir Vou dar um exemplo Vou circular aqui Onde já tá Olha Ficou bem torto Eu vou circular aqui Onde já tá Porque eu vou ir Virando o papel Porque eu acho mais fácil E agora eu vou pegar Essas marquinhas aqui E vou riscar Pra fazer um desenho Diferente E aqui eu vou pintar Um sim Um não Gente Essas primeiras marcações Que eu fiz Nada impede De a gente vir Aqui no meio E traçar Uma outra Mais ou menos Aqui no meio De novo Traçar outra Porque agora Eu vou fazer Uma florzinha Então aqui ó Eu vou vir aqui Uma florzinha Uma pétala Um detalhe bonitinho Eu vou vir aqui E vou pintar O meinho Agora eu vou fazer Outro desenho aqui Então eu vou pegar E vou puxar Daqui do meio Fazer Um Como se fosse Uma folha Então aqui Eu puxo Pro próximo Compasso de novo E vou fazer Mais um detalhe Aqui ó Vai ficar mais bonitinho Então eu tracei No meio Vou fazer um círculo Aqui E agora eu vou ligar Esses aqui E aqui nessa volta Pra não ficar Tão Xoxo Eu vou fazer Um risquinho Um risquinho Tá vendo? Eu já tenho Até a linha guia Desses riscos É só traçar Então aqui Ficou outro desenho Agora eu vou tirando O zoom Pra gente Fazendo maior Eu vou fazer Um bem grande Vou pegar Essa Vou pular Essa linha Aqui ó E com essa daqui Eu já vou fazer Uma pétala Bem grande Eu particularmente Não gosto Desses desenhos Muito vazios Tô vendo Ficou um buracão Então agora eu vou preencher Aqui Então eu posso preencher De várias formas Eu vou fazer assim Eu vou traçar Aqui no meio E do lado direito Eu vou fazer Uns risquinhos Do lado esquerdo Eu vou fazer Uma bolinha Agora eu vou traçar Essa linha aqui Ó Pra completar O círculo Com o compasso De novo E vou traçar O meio Aqui E aí eu vou fazer Um monte de pétalas Igual eu fiz Essa daqui Agora eu vou vir Aqui E a cada Dois Eu vou pegar Aqui ó Daqui eu vou fazer Metade E daqui Eu vou fazer Outro arco Então aqui Eu subo Um arco Desce um arco Vou sair Desse mesmo ponto Só que eu vou Chegar lá em cima Então daqui Eu vou fazer Esse outro desenho Não é tão cansativo O vídeo Eu vou parar Aqui esse tamanho De mandala Eu já achei bonito Só que eu tô achando Ela muito vazia Ter esses espaços Assim É óbvio Que quando a gente For pintar Vai ficar mais legal Só que eu quero Preencher mais Então aqui Eu vou fazer assim Eu vou pôr Uma bolinha Pulo Uma bolinha Pulo Uma bolinha Pulo No meio Eu achei muito vazio Então eu vou Vim aqui E vou fazer Na metade Vou fazer Um lado Pra cá Um lado Pra cá Vou pegar Essa parte aqui Onde eu fiz As pétalas E vou fechar Aqui Aqui eu vou fazer Mais um desenho Então eu vou fazer Um círculo Aqui no meio Círculo não Um formato mais oval Aqui pra não ficar Essa ponta Eu vou arredondar Eu gosto mais De finalizar As mandalas Redondas Né Vou usar o compasso De novo Eu tô acabando Gente E aqui Eu vou fazer Uma outra linha E aí eu vou Riscar Essa linha Aqui Eu terminei A minha mandala Do jeito Mais ou menos Que eu gostei Só que agora Eu quero Deixar ela Mais escura Alguns pontos Mais escuros Alguns pontos Eu vou deixar Mais claro Então eu vou usar Esse lado Da caneta Aqui Que é mais grosso E vou fazer Alguns contornos Pra deixar Ela uns pontos Mais escuro Pra ficar Mais bonito Então por exemplo Aqui Onde tem Esse pedaço Aqui Dessa Nesse primeiro Círculo Eu vou passar Agora eu vou Vim Vou reforçar Outros pontos Agora Agora pra finalizar Eu vou escurecer Essa parte Aqui que eu fiz Na borda E aqui Onde ficou Esse espaço Eu não gostei Eu achei Que ficou Muito vazio Eu vou fazer Umas rosquinhas Assim Eu vou passar Aqui Mais escuro Também Então pessoal Depois que deixei Fiz já Do jeito Que eu queria Agora espera Secar E aí apaga As linhas O pessoal Ficou assim É uma mandala Bem simples Essa daqui Que eu fiz É só pra mostrar Pra vocês Mesmo O princípio De como Ela é feita Aqui eu tenho Outros modelos Aqui eu só usei Metade da folha E fiz Ela desse jeito Eu não colori Essa daqui Essa daqui Ela é bem grande Eu fiz Numa folha A4 Então eu fiz Ela Toda ela Redondinha Aqui ó Pra mostrar Pra vocês A diferença Quando a gente Faz sem ter Os traços Mais grossos Então eu acho Muito mais bonito Quando a gente Pinta A gente pinta Uma parte A gente deixa Uns traços Mais grossos Porque Senão fica Muito igual E aqui Outro exemplo Essa aqui eu fiz No papel colorido Eu também achei Que ela ficou Super bonita Eu fiz Meias Na verdade Só um quarto Aqui da mandala Também dá Pra fazer De vários Outros jeitos E Ah Essa daqui Olha Essa daqui Que diferente Essa daqui Ficou Uma parte Assim Só uma parte Dela E aqui Eu fiz Outra Como se fosse Um Um Apanhador De sonhos Então deixei Umas partes Essas daqui Eu não tive Tempo de pintar Essas daqui Eu pintei Então Vai muito Do jeito Do jeito Que você Quiser Fazer Se você Quiser Pintar Mesmo Assim Eu só Não pintei Essa daqui Com os lápis De cor Da norma Porque Pro vídeo Não ficar Muito Comprido Bom pessoal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Que vocês Tenham entendido Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que na medida Do possível Eu vou respondendo Participem Do sorteio Eu vou deixar Lá no instagram Então participe Que vai ser Bem legal E boa sorte Para vocês Tá bom Até o próximo vídeo Tchau Tchau